Paixão de gente grande, paixão de gente pequena e de gente grande também, como não? A gente quando cresce também tem a vontade de colecionar essas coisas maravilhosas. O mundo das miniaturas encanta meio mundo de gente. Bem feita. Igual assim de verdade. Igual assim mesmo. Foi um evento de fim de semana, né? Para descontrair. Muito legal fazer isso. São bonecos, carros, motos, carretas. Os detalhes impressionam. Olha a frase no para-choque. Os faróis. E até o compartimento do fogão. Com boia pronta e tudo. É meu xodó. Chama truque modelismo, né? A gente tem esse caminhãozinho tem uns 4 anos mais ou menos. A gente gosta demais. Isso aí você não vende não? Nem a pau. É meu terceiro filho. E essa coleção de Star Wars? Confesso que deu vontade de levar para casa. Esse bonequinho azul, o Eduardo sabe bem quem é. Tem um igual. Ele é dos filmes Murphys. A reunião de número 104 do Goiás Mini Clube movimentou esse shopping de Goiânia. Nosso encontro é basicamente 3 atividades. Vendas, trocas e exposição. Para comemorar os 4 anos do primeiro grande encontro, teve pista especial de corrida. É uma pista de 10 metros de comprimento por 2 de altura. Ela tem acionamento automático e tem chegada eletrônica. O tchan da pista, porque é uma disputa mano a mano, né? Então sempre tem essa brincadeira. Nós fazemos umas brincadeiras tipo, quem levar a disputa, se o carrinho ganhar do outro, a disputa de 3, leva o carrinho do outro. E teve também os carrões que voam em outras pistas. E olha só essas belezinhas. Na verdade, belezonas. Carros esportivos super potentes, semelhantes aos utilizados na franquia Velozes e Furiosos. Esse aqui, do Velozes e Furiosos 3. E esse, do Velozes e Furiosos 1. Foi um modelo como esse, que o ator Van Diesel dirigiu em uma das cenas mais eletrizantes do filme. O Goiás Mini Clube existe há 7 anos e conta atualmente com 270 membros. Quem quiser se juntar a essa turma... Procura nós através do arroba Goiás Mini Clube no Instagram. Aí lá vai ter o nosso contato. A gente pode colocar vocês no GMC, na plataforma WhatsApp. Serão bem-vindos todos, serão bem-vindos. O Goiás Mini Clube no Instagram. 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 Obrigado.